A BMW apresentou a versão mais potente do seu esportivo de entrada, o M2 CS. A nova versão utiliza o mesmo motor S55 de 6 cilindros e linha e 3 litros com 24 válvulas biturbo do M3 e M4 Competition, que gera nada menos do que 450 cv e 56,1 kgfm de torque, e pode ser associado a um câmbio manual de 6 marchas ou ao conhecido câmbio de dupla embreagem MDCT. O desempenho é assustador, 0 a 100 em 3.9 segundos com o câmbio MDCT ou 4.1 segundos com o câmbio manual. A velocidade máxima é sempre a mesma, limitada a 280 km por hora. Como parte do pacote, o M2 CS incorpora várias partes em fibra de carbono, como o teto, splitter dianteiro, o extrator e aerofólio traseiros, o capô, que agora pesa metade da sua versão em aço. Ainda como itens de série, o M2 CS conta com o diferencial ativo M e a suspensão adaptativa M. Ainda no exterior, as rodas são as mesmas dos BMW M3 CS e M4 CS, mas aqui finalizadas na cor Jet Black, uma espécie de preto metálico azulado. Existe ainda a opção das rodas virem pintadas em ouro metálico, como o carro das fotos. Os freios são os poderosos M Compound, com discos de aço e pastilhas convencionais. Como opcional, um composto de carbono cerâmico está disponível, assim como os pneus Semi-Sleek Michelin Cup 2. Bela pedida para quem pensa em utilizar o carro em track days. No interior, assim como no exterior, o uso da fibra de carbono foi extenso. Só o console central, agora feito todo com o material nobre, trouxe uma redução de peso de 2,7 kg. Alcântara e couro dão o tom do acabamento, que conta com costura contrastante em vermelho. O BMW M2 CS será oficialmente apresentado para o público no Salão de Los Angeles de 2019. Espera-se ainda que dentro de um ano a BMW lance uma versão ainda mais leve e mais potente do M2, a CSL. M2 CS será oficialmente apresentado para o público no Salão de Los Angeles de 2019. M2 CS será oficialmente apresentado para o público no Salão de Los Angeles de 2019.